Boa noite. Investimento em cultura definitivamente não é prioridade na atual gestão da Prefeitura de Porto Alegre. Mergulhado numa crise econômica sem precedente, já em seu primeiro ano de mandato, o governo marquesã promoveu cortes próximos a 9 mil reais. A alegada economia para os cofres públicos foi o equivalente a 6% da folha de pagamento do funcionalismo municipal. No Natal e na virada do ano, a escuridão e o silêncio junto à usina do gasômetro na Orla do Guaíba já haviam chamado a atenção dos porto-alegrenses médios acostumados com o show pirotécnico de fogos. Poucos perceberam um 2017 sem espetáculo da paixão de Cristo, troféu assorianos, enarte, festas e mostras nacionais e internacionais de cinema, música, dança, teatro de rua, desenho e troca de livros. Este ano, o cancelamento do tradicional desfile competitivo das escolas de samba no Porto Seco chocou a população que voltava das férias. Mas a própria procissão dos navegantes teve de pedir financiamento para sua realização. O mesmo caminho terá de ser trilhado pelo acampamento Farroupilha em setembro e tantos outros eventos culturais da capital. Os reflexos da crise financeira de Porto Alegre no segmento cultural é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou a jornalista Vanessa Pires e nós já estamos no ar. Conosco, o secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre, Leonardo Maricato, e o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairo Calegaro. Boa noite aos dois, um prazer recebê-los aqui. Acho que a gente deve começar também, lembrando o pessoal de casa que o programa está sendo transmitido ao vivo, você também pode acompanhar pela internet através do site da TVE e participe pelo nosso WhatsApp que é o 51984516352. Bom, vou começar contigo, Calegaro, para saber os desafios de organizar um movimento do tamanho, então, do acampamento Farroupilha, sem dinheiro. Bom, realmente, como tu disseste, é um grande desafio, né, para o movimento tradicionalista gaúcho. Mas este movimento que, esse ano, casualmente, está completando 70 anos o movimento organizado, e o MTG entra, ingressa para o seu 52º ano, ele sempre soube superar todos os desafios colocados durante a sua trajetória, a sua caminhada dentro da sociedade. E o acampamento Farroupilha sempre se desenhou desta forma para o MTG, para o movimento organizado, né, e pautado sempre no seu artigo número 1 da Carta de Princípios do Movimento, que é auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na construção do bem para a coletividade, com esta filosofia é que o MTG, o movimento tradicionalista gaúcho, está sempre ao lado do Estado, de direito, dentro da legalidade, para a construção de todos aqueles eventos e todos aqueles momentos que nós temos que viver junto com a comunidade, valorizando a nossa identidade e a nossa tradição gaúcha. Claro, que isso não escapa de termos apoio financeiro, apoio de recursos, apoio institucional, apoio estrutural de todos os órgãos governamentais, para que possamos desenvolver, de uma forma bem contemplativa e saudável, a nossa cultura regional. A exemplo, nós estamos aí há uma semana, onde nós estaremos na Serra Gaúcha, no município de Esmeralda, realizando a grande festa campeira do MTG. Semana que vem, nós subimos a serra, onde se reúne o Rio Grande Campeiro, pode-se dizer, apoiado e com toda a estrutura da Prefeitura de Esmeralda, mas sem recursos financeiros também. Então, é isso, é algo que há alguns anos o movimento tradicionalista gaúcha tem se adequado, tem procurado trabalhar com essa questão de uma forma mais com a sociedade, envolvendo a sociedade, responsabilizando ela junto para a realização de eventos deste porte. E o acampamento Farroupilha é o maior evento, né, a nível de Estado do Rio Grande do Sul, e talvez a nível de Brasil, com esse modelo que ele se constrói aqui na capital. Baseado na cultura de um Estado, né? Isso, e com esse modelo que ele se faz aqui, eu acredito que seja um modelo diferente, e um modelo muito grande, né, e uma forma muito difícil de ser construída. Porque tu ali, em 20 dias, tu constrói uma cidade ali. Literalmente, né, no conceito mais básico, tu constrói uma cidade dentro da capital, né? Com toda a infraestrutura de segurança, questões de... Saneamento também, limpeza, até mesmo atendimento médico tem ali dentro, né? Todo o aporte, a proteção e toda a responsabilidade que tem com a questão dos bombeiros também. Ou seja, tu monta uma cidade dentro do coração de Porto Alegre. Isso tem um custo e um trabalho muito grande. Talvez o trabalho daqueles voluntários, daquelas pessoas que se dedicam, não seja ainda bem mensurado pelo MTG, não seja bem mensurado ainda pelo próprio poder público, né? Mas existe um exército de pessoas que ajudam, que trabalham para poder... Para nós termos a construção e a realização desse grande evento que acontece em setembro, né? E a realização tem que acontecer em setembro, né, secretário? Tem que acontecer. Não existe a possibilidade de não acontecer. Não existe. 20 de setembro é 20 de setembro. Natal não é 25 de dezembro? Tu não vai comemorar o Natal depois. Acampamento é 20 de setembro. Acampamento é 20 de setembro. E em setembro nós temos que fazer esse evento. Fora dessa data, ele foge do imaginário popular, ele perde a sua significação, ele perde aquele sentido de existir. Então nós temos que realizar, unir forças junto com o poder público. Apesar de toda essa dificuldade, nós sabemos, temos a consciência, O país vive uma dificuldade econômica, vive uma profunda crise ética, uma crise moral, uma crise social, uma crise econômica, né? O país tem que se reinventar, o país tem que se refazer, tem que se reencontrar, a sociedade tem que se remodelar. E a cultura é parte importante desse processo, né? Com certeza. Nossa, deixa eu corrigir uma informação que eu dei no início do programa. Eu falei que os cortes chegam a 9 mil reais. Desculpe, os cortes chegam a 9 milhões de reais nesse primeiro ano de mandato, então, do governo Marquesa. Gostaria de ouvir do secretário, então, como ajudar a promover essa transformação na sociedade através da cultura sem verba? Bom, quero te dizer que não é surpresa nenhuma a realidade que Porto Alegre vive hoje. Primeiro, é fazer uma observação, a Paixão de Cristo aconteceu no ano passado, nós conseguimos captar recursos e ela aconteceu. E acredito que vai acontecer esse ano de novo. Mas não com recursos da Prefeitura. Mas a Prefeitura auxiliou na captação dos recursos. Eu quero saber também se a Prefeitura vai auxiliar os próximos, mas isso a gente vai no decorrer do programa. Aos poucos. Perfeito, estamos à disposição. O que acontece? A Prefeitura hoje vive um grave problema financeiro. Enquanto a Receita não encontrar a despesa, hoje não acontece isso. A Receita não encontra a despesa. Tu não consegue fazer investimentos na área cultural, na área esportiva, da maneira que merece. Da maneira que necessita realmente. Hoje nós temos que fazer algumas opções, muitas delas dolorosas, muitas delas tristes. Principalmente para nós que trabalhamos com cultura, é muito triste. Mas tu percebe a situação do município quando tu anda pela cidade. Não é segredo para ninguém aqui que eu vou dizer que muitas partes da cidade ainda necessitam cortes de grama. Muitas partes da cidade tem buraco no asfalto. E isso não é ao acaso, é reflexo da situação financeira. Então, assim, isso está posto para a cidade. Então, o prefeito tem que tomar decisões, às vezes, amargas. E entre elas é priorizar. O que ele está priorizando? Pagar merenda em dia, ter merenda nas creches, conseguir honrar os compromissos assumidos da gestão passada, que ficaram passivos a serem pagos. Então, é muito complexo a situação financeira. E eu fico, assim, também preocupado porque foram enviados projetos para a Câmara de Vereadores para auxiliar nesse sentido. Ano passado, por algumas dificuldades, não foram aprovados, mas que esses anos vão ser retomados para serem discutidos. E a cultura faz parte desses projetos também, porque quando você tiver uma melhora financeira, claramente você vai ter um investimento em cultura. Que a cultura, eu sou testemunha disso, na gestão passada trabalhei na descentralização de cultura, a cultura é ponta de lança das políticas públicas, principalmente para poder chegar na periferia. Então, nós que trabalhamos... É a transformação social que eu perguntei, né? Perfeito. Nós que trabalhamos na Secretaria de Cultura temos essa concepção, mas, ao mesmo tempo, sabemos que, neste momento, nós temos que unir forças, nós temos que achar caminhos e outras possibilidades, que é, por exemplo, o caminho que nós achamos para o Carnaval esse ano. Estamos lá, neste momento, o pessoal está trabalhando no Porto Seco, recuperando a rede elétrica, consertando os portões que cercam as muretas, cortando a grama, retirando a caliça de Porto Seco, para poder entregar em condições para os carnavalescos poderem fazer parcerias, trazerem eventos o ano inteiro lá para que se possa financiar o Carnaval no próximo ano. Quer dizer, só gostaria de deixar claro, a Prefeitura não está reclamando que está sem dinheiro, sentada num cordão de calçada, dizendo assim, ah, não tem dinheiro, vamos fazer o quê? Não, não temos dinheiro, vamos formar grupos de trabalho e vamos buscar soluções para os problemas. E, no Carnaval, foi bem assim. Tem um grupo de trabalho que participou, a Liespa e a Ocegapa, que são as entidades das escolas de samba, e juntos, muito importante, juntos construímos essa solução. Porque, na cultura, nós temos a concepção que só nós, demandando as ações para o município, não vamos ter sucesso. Então, nós chamamos todas as entidades para conversar e construir em conjunto. Eu acho que esse é o segredo para sobreviver à crise. Não, aproveitando que o senhor mencionou o Carnaval, muita gente me pergunta na rua, por que, Vanessa, tem que ser naquela estrutura do Porto Seco? Por que não é deslocado, então, por exemplo, para a Orla do Guaíba, como aconteceram diversos desfiles da Semana Farroupilha também, em uma outra estrutura? Já pensaram nisso? Também financeiramente não seria interessante. Não, é que existe hoje uma realidade. A realidade é o Porto Seco está lá, tem seus barracões, onde os carnavalescos... Foi pensado para o Carnaval? Foi pensado para o Carnaval. Os carnavalescos fazem suas alegorias, fantasias naquele espaço. Então, aquele espaço dos barracões já é de responsabilidade das escolas. Então, ali tem toda uma estrutura para que o Carnaval aconteça, tem a pista. Claro que, quando eles foram para lá, eles foram com a promessa que seriam construídas as arquibancadas fixas no Porto Seco. E essa promessa... Que é custo para a Prefeitura toda vez que tem que montar e desmontar. Muito custo, muito custo. Então, assim, eles foram para lá com essa promessa. Eles se deslocaram do centro da cidade para o Porto Seco, porque existia uma promessa. Bom, vamos construir lá os barracões e as arquibancadas. Aí, quando chegaram lá, teve uma discussão. Não, vamos construir primeiro os barracões. Aí, construíram os barracões primeiros. E aí, o que aconteceu? As arquibancadas... Ah, vamos para o próximo ano. E aí, passou mais um ano. Não, no próximo nós vamos construir. E no próximo nós vamos construir. Chegou um momento que passou muito tempo de governo, 10, 11 anos, e não foi construído uma arquibancada, um módulo de arquibancada. Então, hoje, dada essa crise financeira, é o resultado de tantos anos de promessa não cumprida. O senhor também mencionou que a Prefeitura auxiliou a captação de recursos para o acontecimento do espetáculo Paixão de Cristo de 2017. Vocês dois já conversaram, MTG, Prefeitura, já chegaram em um acordo, de repente, de cooperação para que o acampamento Farroupilha aconteça da melhor maneira possível? Olha, eu te diria assim, Vanessa, que... E digo aos telespectadores que estão nos assistindo, que esse acordo de cooperação, esse acordo de trabalho, essa parceria começou já o ano passado. Porque se isso não acontecesse, o acampamento não teria ocorrido o ano passado. E já foi com dificuldades, né? Foi com dificuldades, nós trilhamos um caminho extremamente difícil, que eu disse, um caminho novo, um caminho assim que para o movimento e para mim, pessoalmente, eu fiz muitos sacrifícios pessoais, ficou muito doloroso essa caminhada até ajustar esse termo de permissão, de uso do acampamento, do espaço físico ali, né? Daquele parque para a construção do acampamento Farroupilha. Tudo era novo, a gestão era nova na cidade, as dificuldades afloraram de uma forma diferente, como toda gestão nova, elas sempre são reviradas coisas, descobertos e... Esqueletos saem do armário? É, então cada um tenta dar o seu norte, o seu projeto de administração, rever muitas coisas. E nesse processo de uma nova gestão que assume, que se apropia no momento de uma profunda crise, nós temos que mudar também o modelo de realização do acampamento. Então, tu junta tudo isso, gera uma grande dificuldade, grandes desconfianças, incertezas colocaram, pairaram no ar, depositaram sobre o acampamento, sobre a realização, sobre a sua organização. Nós discutindo em abril, maio, junho, para afirmar um termo, só que o acampamento começou a ser organizado pelo MTG em janeiro. Como agora, nós já temos muitas ações já delineadas, muitas ações programadas já para o acampamento em setembro. E eu tive um encontro, foi essa semana, já com o secretário Alabarce, já o primeiro contato e agora conversando com o secretário aqui também, nós vamos estreitar esses compromissos, essas relações, esse apoio. Eu acho que as dificuldades devem ser vencidas neste momento pela união de todos. Não existe outro caminho, não existe outra forma a não ser o diálogo, a compreensão e o entendimento, a sociedade precisa de entendimento. E nós somos muito, como eu te falei, friso isso, nós somos por filosofia, por objetivo, o movimento, esse entendimento com a sociedade, com os órgãos públicos, ajudando na construção. É uma estrada, é uma via de duas mãos, ela vai e volta, ela tem que ser assim, é dessa forma que vai ser construído, é dessa forma que eu tenho absoluta certeza que nós deixamos uma pequena herança do ano passado, do acampamento, plantada em cada um dos dirigentes da Prefeitura de Porto Alegre, de que forma e qual postura que o MTG tem em relação ao acampamento Farroupilha e na sua construção. Fizemos cortes no ano passado também no acampamento que até nem foram sentidos por aqueles que acampam. Houve a compreensão de todos os acampados aqui, eu deixo um agradecimento a todos os acampados que souberam compreender as dificuldades, que ajudaram a vencer, que contribuíram até financeiramente, financeiramente eles contribuíram para a construção e a viabilidade do acampamento Farroupilha, coisa que eles nunca tinham feito. Ou seja, então, a partir do momento em que os setores da sociedade, o setor público, o setor privado, as instituições, as associações se unem, nós conseguimos ultrapassar as barreiras. Que esse ano também vão ser grandes e que se esse entendimento continuar, acredito que vá continuar, eu acredito que se foi lançado, foi semeado. Vai continuar, secretário? Não, eu estou aqui acompanhando porque eu acho interessante isso que ele está falando, porque na verdade o que nós estamos aqui irmanados é um objetivo comum. Aqui somos todos lutadores da cultura, então já tranquilizando o pessoal do MTG, não vai faltar garra, luta da Secretaria de Cultura, o secretário Luciano Alabarce, que tem sido um parceiro, o vice-prefeito Gustavo Paim, que nos recebe, nos atende, nos destrava demandas, o prefeito Marquesan, que está sempre solícito aos nossos pleitos. Então, o que eu entendo é que este momento, ele é passageiro. Hoje nós vivemos uma crise financeira, mas é uma crise financeira que não vai durar para sempre. Além da crise financeira, vemos crise moral no país, através da política e tantos outros problemas que estamos enfrentando, mas a realidade no momento hoje é o seguinte, a prefeitura não tem recurso para colocar na cultura e não é por opção, com certeza não é por opção. Por muitas vezes, o prefeito Marquesan verbalizou que se tivesse condições financeiras, se a despesa encontrasse receita e receita encontrasse despesa, a prefeitura estaria aportando recursos na cultura. A gente vai continuar tentando achar esse equilíbrio no próximo bloco. A gente continua conversando com esses lutadores da cultura, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o debate da TVE. A crise financeira de Porto Alegre e seus reflexos na cultura são temas do debate TVE de hoje. Lembrando que você pode acompanhar o programa ao vivo também pelo site da TVE na internet. Dê a sua opinião, questione, participe do debate pelo WhatsApp que é o 51984516352. Lembrando que estamos conversando com o secretário adjunto da cultura de Porto Alegre, Leonardo Maricato e também com o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairo Calegar. Mais uma vez, obrigada pela presença. A gente falava então da questão de equilibrar os cofres públicos, despesa, receita para conseguir atender a todos. A cultura, a questão do acampamento, a gente estava fazendo as contas aqui. Quanto custa para o acampamento Farroupilha ser montado? O ano passado nós tivemos um orçamento em torno de 2 milhões e 300 mil reais. Dinheiro público de quanto? Nenhum centavo. Nenhum centavo? Nenhum centavo. Isso com apoiadores e tudo mais? Sim, apoiadores, patrocinadores, a própria alocação de espaços internos ali, o estacionamento que tem no entorno ali. E quando foi a última vez que a prefeitura aportou algum recurso para o acampamento? Quanto? 330 mil reais. E é um dinheiro muito grande apenas para montagem de estruturas, né? É um volume muito grande. Não, é que naquele ano nós vivíamos situações diferentes, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando se diz que não tem dinheiro público, não tem dinheiro público entregue na mão dos organizadores do evento. Mas o que nós estamos buscando? O auxílio dos serviços públicos. Qualquer grande evento precisa da disponibilidade da IPTC, que vai gerar um custo de horas extras, precisa do DMLU, logo depois no final de cada evento da limpeza, gera custos também. Tu precisa da guarda municipal circulando pelo espaço, a SMIC na fiscalização. Então, todos esses serviços geram custo ao município. Então, a questão de não ter recurso para a cultura é não ter recurso na mão dos organizadores. Mas existem serviços da prefeitura e o que nós precisamos é alinhar cada vez mais esses serviços para que funcione cada vez melhor. Essa é a linha neste momento de crise. Bom, como é um debate, eu chamei a participação do público. Você que está aí do outro lado da tela pode participar no nosso WhatsApp 51984-516352. Já temos uma pergunta aqui. Pergunta é da Giane, aqui de Porto Alegre, funcionária pública. Ela diz, quanto ao assunto proposto, tenho a dizer que se o acampamento tem dinheiro público e apoio o carnaval, também deve ter. E no acampamento acontecem bastante coisas que são de cunho violento. Muita bebida por vários dias e o carnaval, se não me engano, são apenas dois dias. Existe essa diferenciação de valores de recursos para um determinado segmento da cultura e para outro não? Não, antigamente existiam necessidades, estruturas, montagem. Hoje, está todo mundo, é uma questão linear, não tem recurso. Então, não tem recurso para o acampamento Farroupilha, não tem recurso financeiro na mão dos organizadores do carnaval nem do acampamento Farroupilha. Mas existe o tratamento igualitário do acampamento Farroupilha e do carnaval em questão de serviços da prefeitura. Serviços, isso que o senhor acabou de elencar agora, é PTC, DMLU, né? Mas como fazer, ajudar os movimentos, como o movimento tradicionalista, as entidades carnavalescas, museus, enfim, a ter as coisas acontecendo mesmo em Porto Alegre? Bom, o MTG é um movimento que praticamente conduz o acampamento Farroupilha com uma liberdade financeira própria. O que nós temos que fazer? E aí eu digo para esse ano, porque na construção do ano passado eu não estava presente, e eu sou bem claro e franco, nós vamos montar grupo de trabalho, vamos montar, eu vou ouvir o presidente, quais são as necessidades do presidente. Aproveite, presidente. Não, mas isso é uma construção que vai demorar, demora dois, três meses, não é simples. Não dá para começar aqui? Já começamos aqui antes do programa, mas eu vou escutar o presidente, ver quais são as necessidades dele e vou operar essas necessidades dentro da prefeitura. De que forma? Solicitando reunião com o DMLU, com a IPTC, com as áreas afins. E aí o presidente, na experiência dele de organização do acampamento, que é muito grande, porque já é o terceiro ano, se eu não me engano, ele vai me pontuar, olha, no ano passado não funcionou isso. Bom, então vamos ver o que não funcionou, por que não funcionou, e tentar que este ano funcione melhor. Neste momento de crise, esse é o papel da prefeitura, qualificar o seu atendimento dentro do que ele pode oferecer para os eventos. Vamos, então, para... Deixa, deixa, eu vou fazer, ajudar o secretário e fazer com que os telespectadores entendam também, ajudar eles a compreender um pouco mais. 2017 foi o ano totalmente diferente do acampamento de São Roupilho. Não teve DMLU, não teve DMAI lá dentro, não teve guarda municipal, não teve nenhuma secretaria da prefeitura ali. Simplesmente foi entregue ao MTG, a fundação, a chave do parque. Nós contratamos uma empresa para montar a rede de água, pedimos ao DMAI colocação de relógios para medição de todo o consumo de água e pagamos a água que foi consumida. No primeiro ano de 2017, foi paga a água que foi consumida no parque. Pagamos toda a energia elétrica consumida pelo parque, o primeiro ano que o acampamento paga, porque antes era a Secretaria de Cultura que pagava até 2016. Então, em 2017, se pagou o consumo da água e se montou a rede de água. Se pagou o consumo da rede elétrica e se montou a rede elétrica. Se contratou uma empresa terceirizada para fazer a coleta de toda... Todos os resíduos. Todo o resíduo. O seletivo, o resíduo comum... Orgânico. Orgânico, tudo, foi feito uma coleta seletiva, a empresa estava lá, da mesma forma, foram terceirizados o seletivo e pago, não foi o DMLU. Não foi o DMLU que fez isso. O senhor sabe por quê, secretário? Olha, se me permite, eu quero dizer uma coisa, talvez não tenha sido o DMLU dentro do parque, mas gera muita sujeira em torno do parque. É que nós tínhamos que realizar o evento internamente. Sim, mas eu quero te dizer que externamente também demanda muito. Então, senhor, vamos deixar claro que a prefeitura não foi omissa. Ela estava vivendo, assumiu uma gestão quando foi fazer o levantamento financeiro, se constatou que estava na pior situação financeira possível. Bom, então, se querem fazer o evento do acampamento, lá dentro, que se pague a luz e a água. Mas não foi só o acampamento, a Feira do Livro também foi nesses moldes, não? Foi nesses moldes. O que nós estamos, e aí eu disse na minha fala anterior, evoluir a qualidade dos serviços. O que nós temos que fazer? Nós estamos trabalhando nesse sentido. Isso que nós fizemos no Carnaval, isso que nós temos a intenção de fazer no acampamento Farroupilha. Agora, tu pode ter certeza que a prefeitura gastou e não foi pouco na limpeza do entorno, porque o acampamento Farroupilha, ele dura um longo tempo, não é um ou dois dias de evento, e isso demanda um planejamento, são 15, 20 dias que geram, que gera lixo, gera problema de segurança, gera problema de trânsito, e tudo isso não é levado em conta na hora do fechamento de valores. Onde a gente tem um grande aglomeramento, uma grande aglomeração, a pessoa já está até errando, né? Uma grande aglomeração de pessoas, a gente tem realmente problemas de segurança, né? Problemas, enfim. É que existe, assim, uma condição, se para o MTG, como uma instituição, já teve uma grande dificuldade de assumir a questão interna do parque, né? Ou seja, interna, e antigamente a prefeitura entrava para dentro do parque, né? E a gente compreende os motivos que levaram a prefeitura a não entrar, compreendeu isso e colaborou com isso aí, e pediu o mínimo que ela pudesse fazer ao entorno, como a IPTC trabalhou muito bem aqui, eu agradeço a todos os agentes da IPTC que trabalharam de uma forma incansável externamente, porque, quer queira ou não queira, vai gerar um trânsito ali, né? Todo mundo vai vir para ali. E se a IPTC não se organiza, realmente a coisa não funciona externamente. A limpeza externa, claro. Mas tem que ter interna também durante... O trânsito de rua se estabelece no entorno do acampamento Farroupilha, né? Perfeito. Clandestinamente até, sem a própria fiscalização, que gera um sujeira ali. Ou seja, o próprio evento ele faz com que essas movimentações... E a prefeitura, claro, esse entorno, ela tem que dar esse apoio e deu esse apoio. Deixa claro, o parque é da prefeitura. A prefeitura tem que cuidar dele durante o ano também, mesmo sem o acampamento. Com certeza. Fazer limpeza, manutenção. E por que, por exemplo, essa rede de água, de luz, já não é feita de uma forma permanente para diminuir os custos para os dois lados? Olha, ali eu diria, secretário, porque é um parque da ESMAM, a ESMAM que administra. Ou seja, sendo um parque, uma praça, vamos dizer assim... Que fica fechado o ano todo. Fica extremamente difícil de qualquer tipo de projeto de infraestrutura ser estabelecido ali, com esse modelo. Mas é um custo muito grande. Ah, é um custo. Eu disse que a cada ano nós tivéssemos aplicado 20% dos valores que nós gastamos em água, em estrutura, em montagem de rede elétrica, talvez hoje nós tivéssemos uma grande economia, um grande facilitador. Para um evento que custa só R$ 2,3 milhões, mas que dura 20 dias de atividade, do dia primeiro ao dia 20. A abertura é dia 7 oficial. Mas ele começa depois do dia primeiro, as movimentações começam até o dia 20. São 20 dias. Mais um pré de 15 dias que os acampados vão montar. E mais 30 dias que começa a montagem das estruturas. Nós temos aí um cenário de 70 dias, mais ou menos, de acampamento Farroupilha, de montagem da estrutura até chegarmos ao dia de abertura, o último dia, o dia de encerramento do dia 20. Ou seja, é um evento que se tu comparar... Muito extenso. É mais extenso, né? E na verdade, o custo dele para montagem é até pouco. Mas tu me permita fazer uma observação e até se tu puder me socorrer, há quantos anos existe o acampamento Farroupilha? 30 anos, mais de 30 anos. Pois é. Então, tu vê, não é nós assumimos esse governo... Não, é um quadro evolutivo. Pois é. Então, assim, é isso que eu gostaria de deixar claro. É a bomba que chorou no colo de vocês. A mesma coisa no Complexo Cultural Porto Seco. Há quantos anos que prometem a construção das arquibancadas fixas para os carnavalescos? Há quanto tempo que poderiam ter feito essa rede de água? Aí a Prefeitura, hoje, nos dias atuais, penando para pagar os salários, porque eu duvido um gestor que acorde de manhã e diga assim... Ah, hoje eu levantei uma vontade de atrasar o salário do funcionalismo? Não. Em maio, a previsão... Em maio ou abril, a previsão é que o salário já comece a atrasar. Quer dizer, tu não acha que a prioridade é a creche poder ter alimentação, a escola ter alimentação, a saúde funcionar? Então, os serviços básicos e de sobrevivência, nesta crise, tem que ser mantido. Agora, nós não estamos aqui nos queixando da crise. Nós estamos buscando alternativas. Entre elas, os projetos de revisão da planta do IPTU. O projeto que o prefeito mandou das passagens. Que também, tudo vai ao encontro das dificuldades financeiras que o município vem enfrentando. Dificuldades financeiras que impactam não só o carnaval ou o movimento tradicionalista, mas eu vou fazer uma lista e gostaria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado. Deixaram de receber o apoio financeiro em 2017. Feliz Natal na Orla, um dos eventos, carnaval, concertos do Araújo Viana, enarte, acompamento farroupilha, festa do Ogum, medalha da cidade, festa nacional da música, festa do divino Espírito Santo, semana da Umbanda, prêmios sorianos, formação de plateia, escola de espectadores, teatro de rua, feira de troca de livros, quartas na dança, dia internacional da dança, salão internacional de desenho e imprensa, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, circuito da cultura, paixão de Cristo, sons da cidade, república do rock, semana de Porto Alegre e cine esquema. Tudo isso, então, dá aquela conta de quase nove milhões de reais. Esqueci algum? É que eu me lembre, não, mas de momento. Mas quero te dizer, não, é que assim, isso para nós, da área da cultura, é muito caro, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Nós não vivemos num mundo de fantasia, é falta, o cobertor, ele não consegue tapar do joelho para baixo, a gente gostava de dizer, ah, os pés ficam de fora. Não, a capital de Porto Alegre é a única capital do Brasil que está no vermelho. Não consegue contrair empréstimo internacional porque está com avaliação C, se eu não me engano. Então, tu vê a complexidade do nosso problema financeiro. Eu estive em Brasília esta semana, cheguei hoje de manhã e foi ao encontro dos secretários de cultura das capitais do Brasil. A situação mais caótica financeira da cidade, não é apenas da cultura, é Porto Alegre. Agora, nós... A gente entende que tem as questões básicas, como o senhor falou, salário, funcionalismo, merenda. Mas a cultura é como se fosse um carinho para a população, é uma forma também de investir em educação e segurança. Eu concordo e vejo da mesma forma que tu. E por isso que nós estamos lá tentando aperfeiçoar os serviços da prefeitura, tentando aperfeiçoar o que nós podemos oferecer nesse momento, para que dentro dessa crise a gente consiga minimamente resolver os problemas. Qual é a verba orçamentária da cultura hoje? Eu não vou te dizer aqui porque eu não quero... Errar. Eu não quero falhar. Mas o que acontece? Hoje nós temos os recursos para manter as folhas dos funcionários e alguns ajustes nos próprios municipais. Que aí nós temos alguns equipamentos... Que são os mobiliários, prédios, enfim. E nós temos que manter. Inclusive, lá conseguimos realizar ainda alguns eventos culturais e manter a cultura viva na cidade. Então, a gente está nesse momento lutando com muita dificuldade. Mas estamos lutando com dificuldade pela dificuldade financeira que a cidade vem enfrentando. Ou seja, o futuro da cultura em Porto Alegre vai ser como o MTG tem feito nos últimos anos, depender de parceria? No momento. No momento, o futuro da cultura é depender de parcerias. No momento 2018 ou 2019 também? Olha, espero que não. Espero que não. A minha esperança é que em 2019 a gente já consiga evoluir um pouco mais graças aos projetos que a prefeitura enviou para ser apreciado pelos vereadores da cidade de Porto Alegre. Então, assim... E eu tenho uma visão muito clara disso. Esse momento que nós estamos vivendo. De todo limão, nós conseguimos fazer uma limonada. E disso não vai ser diferente. Tu imagina essa qualificação para angariar recursos da LIC, da Lei Rouanet, de parcerias privadas e logo após a gente conseguir sanar as finanças do município e a receita encontrar a despesa e nós conseguirmos complementar esses recursos. Tu imagina a qualidade que a cultura vai ter na cidade, tendo o aporte privado e um aporte de recurso público vai qualificar ainda mais as ações. Nunca numa crise tu deixa de crescer. E eu acho que a cultura nessa crise vem a crescer a partir do momento que vai buscar apoio na área privada, porque logo depois das finanças sanadas, talvez a gente vá conseguir casar os dois, privado e público, para que se tornem grandes eventos. Essa é a minha esperança. E o senhor? Bom... Sua esperança? A minha esperança é... Não é esperança, é muito trabalho. Nós nos dedicamos muito, nos organizamos bastante, dialogamos bastante, buscamos junto à prefeitura sempre a essa aproximação e virmos a essa realidade. Eu posso falar aqui como presidente do MTG, posso falar como um organizador do acampamento da Roupilha, eu posso falar como um cidadão que eu tenho o direito de falar. Eu me revolto muito quando eu vejo uma escola ser fechada, quando uma criança fica sem escola, quando um cidadão está na fila de um hospital lá, de um posto de saúde, sem condições de ser atendido. São serviços básicos, quando nós não temos segurança quase. São serviços básicos que o Estado foi falindo ao longo dos anos, de décadas, e que em algum momento ele chegou. E nós estamos lutando arduamente para que nós possamos fazer cultura, porque o movimento tradicionalista gaúcho, MTG, o tradicionalismo gaúcho, a essência dele é a cultura. É a preservação de uma entidade, de uma identidade regional, local, não do movimento, não minha, não de quem frequenta o CTG, do sul-riograndense, do gaúcho, que mora no Estado do Rio Grande do Sul. Em setembro, quantas pessoas afloram esse sentimento? E quantas vêm a Porto Alegre justamente porque tem pais gaúchos, né, ou moram em outro grande afora, pela serra, pela fronteira, pelo litoral, né, pelas missões, pelo planalto, em quantos locais aí se desenvolvem e fazem atividades culturais identificadas com o mês de setembro, com a nossa tradição. Ou seja, um povo, ele não pode deixar com que a sua cultura seja aniquilada, ele não pode se deixar absorver a sua cultura. Ele pode ser vencido pelas armas, mas a sua cultura, ele tem que lutar para manter viva. É isso que nós fazemos. Nós respeitamos todas as manifestações culturais. Eu gosto de carnaval. Boa carnaval! Se me convidarem, eu estou lá. Qualquer tipo de manifestação dentro da sociedade, nós somos simpáticos e gostamos. Nós somos seres sociais. Nós somos seres humanos. Não somos bitoladamente só ligados ao tradicionalismo. Escolhemos esse meio de viver, né, de frequentar, de ajudar, de fazer acontecer. Assim como eu podia ajudar a fazer acontecer o carnaval. Outra atividade dentro da sociedade, como o secretário falou, nas periferias que a gente se envolve, vive isso. Quantos CTGs tem dentro de uma periferia? E quantas vidas foram resgatadas, né, por participações em CTGs? E aquilo que se diz assim, quando se está dentro de um CTG, eu sei o que o meu filho, o que a minha família está fazendo, porque eu tenho um conceito do que é um CTG. Por mais simples, por mais humilde que ele seja, mas ele está lá praticando valores maiores que nós preservamos tanto. Esta é a nossa sociedade, é por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos aí junto com a Prefeitura, claro, esperando que 2019 venha de uma forma diferente, mas que nós vamos realizar, com certeza, secretário. Eu não tenho dúvida disso. O acampamento da Roupilha, da mesma forma, melhor até, talvez, vamos lutar, se não tivemos condições de fazer o desfile temático que há anos se fazia, vamos fazer um espetáculo diferente, se nós já estamos pensando num espetáculo, talvez dentro do próprio acampamento, talvez no teatro... Eu acho que, assim, para mim está bem claro que este momento que nós estamos vivendo é um momento de superação, de criatividade e de achar caminhos. Nós não temos... A cultura não tem condições de ficar reclamando e parada. A cultura, ela é muito efervescente. É dinâmica, orgânica. Não, não, ela está sempre em movimento, ela está sempre em mudança. Então, assim, essa realidade está posta. Isso nós não vamos conseguir mudar a curto prazo. Então, dentro disso, vamos ter que achar possibilidades. Eu acho que é hora de reinventar a forma de criar eventos, de realizar eventos em Porto Alegre e eu acho que o MTG já vinha prevendo isso porque é das organizações que a gente acompanha dentro da cultura, é uma das mais organizadas, inclusive já com patrocínios pré-definidos, apoiadores pré-definidos. Então, eu acho que serve também como exemplo. Não, e serve também para a gente pensar que a cultura, a gente debateu aqui sobre como ela pode mudar a sociedade. Mas serve para pensar também que ela pode contribuir com o poder público trazendo dinheiro. O movimento tradicionalista, através do acampamento, nesses dias todos, traz muitos turistas que gastam aqui em Porto Alegre, que movimentam o setor hoteleiro, que compram em restaurantes, lojas, né? Isso também tem que ser levado em consideração. Movimenta a economia da cidade. Com certeza, o movimento é a economia da cidade e a prefeitura, dentro das suas possibilidades, presta apoio para que isso aconteça. Eu diria, secretário, para vocês que nós temos todos esses dados. Não apenas não trouxe hoje, mas nós temos esses dados de turistas que vêm internos aqui de Porto Alegre, do Rio Grande, do Brasil e fora do Brasil. O projeto Turismo de Galpão, que é um projeto interativo, né? De quem acampa ali com os turistas, ele tem servido de exemplo para o mundo. Esse projeto começou na Espanha, me parece. Que é o turismo criativo, aquele de participação, né? De atividade efetiva do turista ali, ele praticando ali. Ele está servindo, o modelo do acampamento Farroupilha, ele está servindo para o mundo, como exemplo. Ou seja, algo que nós temos aqui na nossa mão e nós ainda não conseguimos lapidar, dar o brilho que ele precisa, né? E nós temos todas as ferramentas ali. Nós temos aquele povo todo, aqueles acampados que fazem aquilo ali com prazer, com dedicação, pesquisam, fazem, botam para fora aquele projeto ali. E nós temos os turistas que vêm a Porto Alegre, especificamente no acampamento Farroupilha, né? Para poder fazerem parte disso aí. Eu acho que é isso que nós temos que aprender também, como sociedade, a divulgar as coisas positivas, as pautas positivas. E assim... E como foi comentado aqui pelo nosso telespectador... E eu tenho mais perguntas aqui. Não é só o acampamento Farroupilha que se bebe. Em qualquer outro evento, em muitos eventos aí, se bebe, se bebe muito também. E o acampamento Farroupilha, nós baixamos os índices... Índices de violência dentro, né? De violência lá. O senhor mencionou, telespectador, eu tenho mais duas perguntas que mandaram pelo nosso WhatsApp, que é o 51984516352, e as duas perguntas são para o secretário. A primeira é do Elton Duarte, ativista cultural. Ele pergunta, a grande questão é a seguinte, os atuais gestores chegaram no governo sem o diagnóstico, sem um planejamento? É mais fácil cortar tudo? Na minha opinião, não estão preocupados com a cultura, disse o Elton. E aí eu já vou emendar a segunda pergunta, que daí o senhor responde tudo junto. Pergunta do André, de 51 anos, que é projetista de Porto Alegre. Gostaria de saber se o dinheiro vai aparecer no último ano de governo, que por coincidência é ano eleitoral. Bom, o que que acontece? A realidade está posta. Este é um momento de união da classe cultural. Agora, o projeto para melhorar a questão financeira foi enviado ano passado para a Câmara. Não conseguiu aprovar. Este ano vão tentar de novo. Nós estamos tentando, de todas as maneiras, resolver a crise da cidade de Porto Alegre. Ela é clara, buracos abertos, grama alta, e a cultura não é diferente. O que que nós estamos tentando fazer? Achar soluções. Colocamos na Secretaria de Cultura uma equipe para captar recursos. Isso é inédito, na gestão passada não tinha. Por quê? Porque esta crise nós temos que buscar soluções. Conseguimos captar recursos para alguns eventos. Temos que ampliar isso. Vamos tentar. É o mercado que diz para a gente que nós temos que fazer. Agora, quando nós assumimos e quando a gestão assumiu, ela tinha um diagnóstico. Mas era um diagnóstico com base muito rasa, porque não tinha acesso ao fundo do cofre, a saber realmente o que tinha lá. Então, chegou, tinha uma ideia de situação. Quando foi aprofundar o estudo, e aí eu quero fazer aqui um elogio ao Leonardo Busato, secretário da Fazenda, que é uma pessoa muito competente, que é uma pessoa que conhece muito de finanças públicas, começou a destrinchar todos os números e percebeu que existia um passivo da gestão passada, que existiam dívidas da gestão passada e alguns comprometimentos que deixavam a receita amarrada. Então, o que a prefeitura, primeira coisa, cancela todos os contratos, nós ainda estamos pagando o contrato da gestão passada. Então, assim, para te ver, essa é a realidade da prefeitura, ainda está pagando conta da gestão passada. Então, enquanto, e esse é meu mantra, porque é uma realidade para mim, enquanto a despesa não encontrar receita, a gente vai ter que passar por um período de transição muito duro. E reforçando a pergunta, então, do nosso telespectador, essa despesa vai encontrar receita no último ano ou não? Olha, eu espero que não. Eu espero que já esse ano nós tenhamos evoluído muito enquanto finança. Se não conseguirmos no ano que vem, esse ano é ano eleitoral. É ano eleitoral. Nós temos uma eleição no final do ano. Por que o prefeito, então, não está investindo em cultura? Porque a realidade é que não se tem recurso. Aí tu vai dizer, ah, daqui a dois anos, a economia, ela não depende de previsões. Ela é muito dinâmica. Agora, eu entendo que as ações para sanar essa crise estão sendo tomadas. É de público e também não está sendo camuflado, não está sendo tapeado. O prefeito tem sido bem claro na sua crise. Inclusive, quando vai a Brasília, ele faz apresentações da realidade financeira do município, conversa com outros prefeitos e é assustador a situação financeira de Porto Alegre. Foi a crise também que afetou os projetos do Fundo ProArte? As pessoas concorreram, ganharam e estão há quatro anos ainda sem receber os recursos? O senhor tem alguma noção sobre isso? Não, não estão recebendo os recursos. Foi parcelado, mas estão recebendo. Aí é que está, como é que eu vou abrir um edital novo se eu não conseguir pagar os anteriores ainda? Todos os credores foram chamados na Secretaria da Fazenda e na Secretaria de Cultura, ajustaram seus pagamentos e estão recebendo. Mas estão recebendo. E aí, com que condição que eu vou abrir um novo edital sem estar liquidado os outros? Não tem como. É irresponsabilidade. E nós, lá à frente da Secretaria de Cultura, não somos irresponsáveis. Na verdade, nós temos muito zelo pelo recurso público. Então, é um trabalho que, para nós, é muito difícil. Muitas pessoas da área da cultura não entendem. E eu vou te dizer, para mim é muito claro, a cultura é ponta de lança das políticas públicas. Eu gosto de fazer uma comparação assim, se eu convidar uma gurizada para ter aula gratuita de português e matemática para reforço da escola, quantos tu acha que vão na praça? Pouquíssimos. Se eu convidar para falar uma palestra na praça sobre doenças sexualmente transmissíveis ou sobre gravidez na adolescência, não vai ninguém. Menos ainda. Agora, convida para uma roda de capoeira. Convida para uma batalha de bandas. A praça lota. Depois que está lotada, tu consegue entrar com qualquer outra política pública. Tu pode entrar com uma palestra, porque o pessoal já vai estar lá, vai estar desarmado, uma distribuição de preservativo. Tu consegue, tu tem acesso daí. Porque a cultura, ela consegue desarmar as pessoas, tirar aquele quê do cidadão e daí tu consegue entrar com outras políticas públicas. Vamos, então, fazer um exercício imaginário que todas as contas sejam finalmente equilibradas, que a prefeitura tenha dinheiro para bancar os projetos sociais. Não só carnaval, não só navegantes, mas também movimento tradicionalista. Vocês vão deixar de captar recursos também ou este agora vai ser um formato que já deu certo nos últimos anos e que vai ser praticado daqui para frente, independente de dinheiro público? Então, assim, acima de tudo, nós temos uma responsabilidade social. Nós nunca podemos nos desviar, nos afastar disso. O que se pode fazer, talvez, é qualificar, aumentar, investir mais na própria cultura, na qualificação daquele próprio que está sendo realizado. Isso será um facilitador. Projetos novos, maneiras novas de apresentar a sociedade. Com mais qualidade, com mais qualidade, atingindo mais pessoas. Com preparação, isso, atingindo um universo maior. É isso que eu estou trabalhando. Esse limite financeiro, ele nos restringe, ele nos imobiliza algumas ações que nós temos que fazer. Porque, às vezes, tu olha o acampamento de farropia específico, o que é? Quem enxerga de fora é o acampamento. Aquele monte de casinha lá. Mas, até chegar ali, e o que acontece em cada uma delas, e o que desenvolve culturalmente lá dentro, na programação, ninguém sabe. O que foi cortado culturalmente lá dentro, ninguém sabe. O desfile temático não saiu? Por quê? Porque eu não quis? Porque as entidades não quiseram fazer? Ou porque faltou recurso? Agora está faltando, é tempo. Eu vou aproveitar os dois minutos que nos restam para que vocês façam as considerações finais. Quem gostaria de começar? Primeiro. Ou terminar? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder nos dirigir, os nossos telespectadores, esclarecer, levar a eles, às vezes, algumas dúvidas que eles têm, ou desconhecimento da própria realização do acampamento, dizer as dificuldades, aqui nós podemos, uma hora foi pouco para nós debatermos esse assunto, que tem uma grande profundidade, né, que envolve inúmeras, milhares de pessoas, agradecer a todos aqueles que ajudaram a construir o acampamento Farroupilho ano passado, a Prefeitura de Porto Alegre, com todas as dificuldades, as suas secretarias que puderam ajudar, aos tradicionalistas que remangaram as suas mangas e foram ao trabalho, colaboraram financeiramente, aqueles que acamparam, enfim, a todos aqueles que ajudaram a organizar, os voluntários que lá trabalharam, que fizeram acontecer o evento, eu aqui rendo as minhas homenagens a todos vocês, esperando da mesma forma a colaboração para juntos nos unirmos novamente, a sociedade, e realizarmos um grande acampamento, tenho absoluta certeza, com o secretário, nós vamos sentar e vamos afinar, e vamos gerar um facilitador para a construção do acampamento. É isso que nós precisamos, gerar um grande facilitador do órgão público, a Prefeitura, para a realização do acampamento Farroupilho. Secretário, suas conclusões? Bom, eu quero agradecer a atenção dos telespectadores da TVE, dizer que este é um momento de união da classe cultural, porque não me recordo de uma crise tão grande na nossa capital, e eu digo nossa capital porque não adianta a pessoa ficar criticando de fora, ela mora em Porto Alegre, então ela precisa ajudar, continua morando aqui. Então, a realidade hoje, ela está difícil? Está. Mas como todo temporal, passa. E quando passar, a gente vai pegar todas as qualificações dessa crise, todas as situações que nós conseguimos criar para remediar isso, e somar com o recurso público, e é o que dizia o nosso grande comandante, qualificar, poder ampliar as ações, poder mostrar cada vez mais a importância da cultura na vida das pessoas. A importância da cultura para a saúde, a importância da cultura para a educação, a importância da cultura para a plena convivência social. A cultura, ela é uma das políticas públicas mais completas, e eu tenho a convicção que, passada essa crise, nós vamos conseguir avançar muito mais na área cultural. Muito obrigado e boa noite. Bom, eu também gostaria de agradecer primeiro ao convite da TVE por fazer parte, então, deste debate, que eu acho que foi muito promissor, falamos algumas coisas e ficou faltando tempo, como o senhor falou também, para abordar outros assuntos. Gostaria de agradecer também a Record TV Rio Grande do Sul, que me liberou para estar aqui hoje nessa casa que eu tenho tanto carinho, e agradecer a você aí de casa também, que nos acompanhou durante todo esse debate, que mandou mensagens, enfim, que acompanhou com muito carinho aqui a TVE. A gente já acabou o tempo? É isso? Encerrou? Então, o debate de TVE vai ficando por aqui, a gente volta na terça-feira para discutir outro assunto também que é muito delicado, o abuso infantil. Uma boa noite e um excelente final de semana.